Ele apresenta Replay pelo Brasil. With the fastest time so far, only one rail down. Fernando José de Assis Costa, in Valdecer, leading the class. Number 11 for Brazil. 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 O meu bueno de Miranda Neto, o Tote do Brasil, com o replay 4.6079, 60 segundos 79 centésimos, melhor resultado até o momento.